Quando nada tem razão O dia passa sem se ver Parece estar tudo contra mim Quando nada tem razão O dia passa sem se ver Parece estar tudo contra mim Quando encontrei aflição Correndo sem ter direção Eu penso que chegou meu fim Quero sentir a tua mão Segurando a minha mão Ouvir a tua voz A me chamar Quero apagar essa solidão Me tirar dessa escuridão Quero ter pra sempre a tua paz Nessa tempestade eu posso ver A tua presença e o teu poder Me sustentando entre o querer Quero sentir a tua mão Quero sentir a tua mão A me chamar Ouvir a tua voz A me chamar 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 Quero sentir a tua mão A me chamar A me chamar Ouvir a tua voz A me chamar Ouvir a tua voz A me chamar Ouvir a tua voz A me chamar A CIDADE NO BRASIL